Vai! Quando o tempo de você nem sinal Pensei nunca mais te ver por aqui Aparece agora sem ninguém igual Feito um anjo faldo assim Os meus olhos acenderam para nós O amor por nós Você era a mim Acelerou, disparou, explodiu Meu coração quando te viu Acelerou, disparou, explodiu Meu coração quando te viu E na palma da mão pra ficar bonita e vai! Quanto tempo de você nem sinal Pensei nunca mais te ver por aqui Aparece agora sem ninguém igual Feito um anjo faldo assim Os meus olhos acenderam para nós O amor por nós Você era a mim Acelerou, disparou, explodiu Meu coração quando te viu Acelerou, disparou, explodiu Meu coração quando te viu Quando eu abri a porta, chorei Eu senti um anjo faldo assim Eu senti o mundo inteiro parar Eu senti o mundo inteiro parar Coração quase na boca Sua voz suave e louca Não, não deu pra segurar Acelerou, disparou, explodiu Meu coração quando te viu 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 Quando te viu Quando te viu Acelerou Acelerou Acelerou